Da bateria no flip, la de um pliquem, olha só É maisaleya, é só o que eu faço assim Clim, 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 clim Vol no funk, não esquece de que eu vou Desc mailbox, um tempo, um tempo, um tempo Clim, 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 clim Clim, 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 clim É só nesse tempo plastic Clim, 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 clim Clim, 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 clim Passa a mãozinha Passa a mãozinha pra barriguinha Desce gostosinho pra não tremer Passa a mãozinha pra barriguinha Depois a pereca o riquinho vai Passa a mãozinha de um Passa a mãozinha pra barriguinha Bateu!